Eu sou londrinense, eu comecei meus estudos de piano aos 6 anos de idade, bem novinha e foi dessa forma que a música entrou na minha vida, assim, não foi planejada nem nada foi como uma criança ainda as aulas de piano e aconteceu que esse foi o caminho da minha vida, né a música foi parte integral da minha vida desde criança, adolescência, juventude e ela, não sei se rouba, mas ela toma boa parte da nossa vida, assim, durante esse processo de formação com 14 anos eu participei do meu primeiro festival de música se eu não me engano foi a 16ª edição, hoje a gente tá na 39ª, foi por aí e pra você ser participante e não ouvinte você tinha que fazer teste, né e eu fui fazer esse teste e fui classificada como ouvinte então pra mim foi assim, meio que um balde de água fria de realidade, né porque eu tava numa bolha, numa realidade confortável, era a mais adiantada daquela turma e aí de repente eu cheguei no Festival Internacional de Música de Londrina com pianistas, estudantes de piano literalmente do Brasil inteiro e eu fiquei encantada que aquelas meninas, aqueles meninos tocavam um piano que eu nunca tinha visto, assim, pessoalmente a minha família não é musical, então era um hobby, né eles encaravam esse meu estudo de piano como um hobby então não tinha aquele negócio de levar eu pra assistir um concerto ou um recital de piano, então o que eu tinha de piano era as minhas aulas de piano semanal, né e os recitais de final de ano, que eram estudantes, iniciantes então era aquela minha realidade, quando eu vi aquele povo tocando piano, assim, fantasticamente eu falei assim, putz, eu não toco nada, né, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui eu acho que foi nesse primeiro festival que em meio a essa decepção pessoal esse choque pessoal, que eu falei assim, eu quero isso até hoje, assim, eu acho que eu participei de uns 70% dos festivais né, então assim, não é uma inspiração divina né, o meu primeiro contato foi no Festival de Música, também né, então além do Festival de Música ter influenciado, falar assim eu quero fazer piano na minha vida, ele também abriu uma outra porta que é a porta de escrita musical, né eu tô com um projeto recente, que eu fiz a primeira temporada em 2018 que chama Piano em Foco e a gente vai ter a segunda temporada agora de 2019 que consiste em uma série de recitais ao longo do ano então não vai ser dias acumulativos então a nossa abertura vai ser em abril e o encerramento em dezembro vai ter praticamente um recital por mês eu acho importante, modéstia a parte de pessoas com iniciativa como eu e tantos outros amigos meus, também, tem várias iniciativas culturais eu acho importante estar incentivando isso porque o Festival de Música, ele tem que continuar e aí e aí